Oi Jair, tudo bom? Oi Jair, tudo bom? Hoje eu e ela viemos na paz. Nós nem vamos brigar, Julia. Na hora de começar aqui, né? Nós vamos brigar porque eles estão em acordo em trabalhar aqui. Sim, porque hoje está muito, sabe? Bem aleijado, o espaço é bom. Sabe assim, tem um porém. Uma vai trabalhar num turno, outra no motor. Mas não podemos ficar muito tempo no mesmo ambiente, assim, muito tempo, sabe? É, fica a briga, deixa a gente separar. Isso é possível? É possível, eu tenho o turno da tarde e estou contratando funcionários para o turno da tarde. Costureiros, over, preta, cobertura, catraca. Então, uma poderia ir de manhã e a outra à tarde. Acho que é bom. Já é bom? Já estou gostando. E se assim, uma semana eu quero trabalhar de tarde e uma semana de manhã, pode quando nós vamos falar assim? Ah, que bom, meu! Estou gostando! E ele diz assim, uma coisa, quase vontade. Nós temos que trabalhar aqui, tipo, eu vejo que ele deve, tem umas cadeiras confortáveis. As máquinas são boas, né? Máquinas novas, tem um ótimo salário, transporte gratuito. Opa! Transporte gratuito? Tem o seguro de vida. Ai, posso nós matar? Não é? Se nós matar, não é? Não, não. Mas o seguro de vida é interessante, né? Interessante, sim. Tem música, sim. Tem música? Tem, aham. É, música tem, de vez em quando, uns cafés. Não! Olha isso! Tá falando nossa língua já! Mas, de vez em quando, assim, muitas vezes. É, bastante. Ai, que bom! Até dia 18 de abril, vocês estão convidados. A gente tem cinco horas de imprensa. Oh, sim! Vai ter música, café. Merda! Agora a gente falou mais da nossa jornada. Ah, não! É, assim, tem banheiro aqui também, tem lá fora. Tem que trazer café. Eu trouxe um banheiro. Eu trouxe um finico, não sei se precisa. Não, não. Tem banheiro masculino, feminino, bebedor de água. Ah, tem água também. Também precisa trazer água. E, assim, tem lugar pra comer, assim. O que a gente vai trazer é o free stick, né? Prefeitório, café, eu dou? Ah, não. Pra dar um surpresa no seu lanche. Ah, o free stick nós traz aí. Não, então, deu pra mim, assim, tá fechado, sim. Porque, assim, nós sabe trabalhar em tudo, assim. Eu acho. Se não sabe, nós aprende, né? Porque a gente é pau, tá todo bom. Sim, sim. Mas nós vamos conversar agora do valor, porque nós... Ele falou que tinha mais um salário. E eu acho que o que nós estávamos combinando. Tipo, nós fechamos em um acordo, mais duas, sabe? Pra não dar briga, Jair. Pra não dar briga. Então, assim, ó. Nós achávamos justo, justo, né? Mas se ele achar muito pouco, a gente pode conversar. Então, assim, a gente pode ver, né? Negociar, assim. Negociar. Se ele, de repente, achar que a gente merece mais, né? É. É, né? Vai dizer, vai dizer. É que nós estamos lutando baixo. Justo. É, nós estamos lutando baixo, assim, um valor que nós merecemos, assim. Sim, a gente tem que ter beleza, mas será que é um pouco pouco de... Dez mil... Ih, cara, não é no porado. Uau! Uau! Não! Não! Não, nós precisamos, assim, um salário compartilhado com a gente. É, não faz nada, né? A gente tem qualidade. Então, dez mil pra mim, dez mil pra ela. Aham! O que tu acha? Infelizmente, então, é... Uau, uau! Não faz nada! Não faz nada! Não faz nada! É muito dinheiro! Ai, mano! Ai, mano! Tu escutou? Não pode! É que, assim, toda a categoria da costura é muito dinheiro. Elas não ganham, mas... Elas não ganham! Elas não ganham! Elas não ganham! Elas não ganham, Luizu! Não é! A gente jogava que elas ganhavam mais. A gente só quer começar com o mínimo, né? É, preciso! Não, então podemos negociar. É, mas podemos. A gente jogava que nós estamos bem abertas de negociação. Tu falou que tu tá transporte, né? É, é, é. A gente não precisa do transporte. A gente vem com o cavalo e com as caras do mundo. É, mas aí... Tem que dar uma ajuda lá com silage, mais, né? De outro. Lívia com o cavalo, também. Lá, você fica barato. Aí... Que até Dona Emma... Até Dona Emma de Virama pra cá. Quatro horas de viagem. Mas aí, assim, a gente abaixa pra nove mil cada um. Isso! Eu já tô militando. Não tem negociação com esse homem! E se nós baixar, então, pra oito e novecentos? Meu Deus, você é oito e novecentos, cara. Meu Deus, mas tá aí? Tá tudo muito caro. Energia, aluguel, água... Tu quer saber? A gente tá fazendo água, né? A gente tá fazendo água, né? Vai para a cidade. Jário não quer saber. Ele não quer nós, na verdade. Deixa eu sentir isso. Tu quer saber? Ele não quer nós. Não, não, não. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tá, tchau, tchau, tchau! Tá, tchau, 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 tchau! É uma parassada, um absurdo! Não, 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 não. Ele acha que ele sabe fazer... Não tem negociação? Negociação, tá. Tu vai pagar o que a gente quer? Não. Então nada feito, porque até foi dinheiro. Tchau! Estão vendendo o meu tempo. Eu senti isso. Eu não senti isso, né? Mas aí ela tem que tirar um biquíni pra ela, mas aí você não percebeu. Cabo 2, né? Ele tá precisando de valeta? Duas voltas. Eu acho que... Desnutrida. Tá gravando? Tá gravando? Tem umas provas. Ó, tem um microfone aqui. Fica do papai, ó. Gente, eu tenho cabelinha, viu? Mas eu acho que é bem que ela já ganha 10 mil, né? As partes que você gostou, como é que é? Como é que é? A costureira, a gente podia ganhar 10 mil. Eu sei que vocês não vai achar isso. É triste a verdade. É verdade. É verdade. Aqui ele ganha um salário tigno. Justo? É. Pode vir trabalhar aqui. Isso aí. Valeu, galera. Obrigado. Fica do peixe. Um. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.